O que é que a gente é muito bom, tá ligado aí, o jogo, o que é que tá mais... O jogo, caralho, o jogo tá foda. Não, mano, é que depois de ganhar o campo que a gente ganhou ontem, o jogo tem que falar, não, não dá, não dá um tempo, não chega, dá uma parada, né. É, já parou um pouco, vai quebrar o jogo, gente. Eu ganhei três, quatro, eu ganhei quatro. Ah, gente, sem o Jota foram sete, com ele foram mais cinco. Caraca, moleque. A gente ganhou muita coisa ainda, viu que só. A sorte tinha que, né. Acho que dá uma variada, né, possível. Acho que a gente usou tudo também, tem isso. Falou que nada. Tem muita coisa ainda. Tô sentindo que vai dar SCAR aqui, ó. Tô sentindo que vai dar vitória aqui. Eu tô com um pulo com a nossa salvação. Nossa, você achou lá longe de novo. Nossa! Essa é a redenção dele. É, mano, mas não vai adiantar fechar longe, não. Ninguém vai parar a gente agora. Caraca, Jota. Gostei, motivou. Não adianta, mano. Esse é nosso. Não adianta, mano. Esse é nosso. Um silêncio. Era fazendo merda. Pô, não tem baú aqui nessa porra, mano. É, pessoal. Achei um baú. Economizaram, hein. Achei aqui, lança granada. Falando. Achei porra nenhuma aqui, parece, também. Vou deixar o suco aqui dentro, mano. Pega aqui. Onde não tava ali. Achei que te deu. Acabamizaram no baú hoje, hein. Não, os caras tão pargelando a gente. Cata agora, Vigote. Não, não. Vamos se adiantar. Vamos se adiantar, vamos se adiantar. Encontrar coisas ali na frente. Pegou o suco lá que eu falei lá? Uhum. Vamo aí, galera. Vamo aí, vamo aí. Vamo aí, vamo aí. Cidade do Zulmati, hein, galerinha. Quê? Ó, passa por terras anárquicas aqui. Corta a cidade do Zulmati. Eu sei que... Dando campurinha ali na... Vigote tá com pulo, pô. É mesmo, boa ideia, mano. Vamo lá pra esse canto que ele falou. Terras anárquicas, a gente bota trampolim. Carra a cidade do Zulmati. É. É. Gostei. Moleque, é muita visão de jogo que eu tenho. A gente faz o pulo lá do Castelinho. Ou do hotel. Não, tu não pegou a visão. Hotel vai demorar demais. Tem várias terras anárquicas. A interna anárquica a gente constrói pra ir pra cidade do Zulmati, entendeu? Quebra tudo aí, velho. Que eu consigo fazer um bagulho bem grande. Aqui não... Mas aqui é perto de... Ah, é verdade. Vem. Já pro lado aqui, já? Pera aí. Aqui tá perto. Ó. O que que vocês fazem? É eu pular perto do lago. O... O bigode... Não. Perto do lago não vai dar, não. Vai... Tem cara aí... Aqui, ó. Nessa cidade aí. O problema é que vai ter os caras pra quebrar a ladeira. Não pode ficar muito perto do lago, não, velho. Mano, aqui de trás é onde já tô, velho. Dá pra construir e a gente cair lá dentro do safe, lá no canto lá da cidade do Zulmati. Beleza. Bora. Ok. Deixa eu dropar a madeira aqui. Vai quebrando aí na hora que eu estiver fazendo dropa. Não, se acabar a gente vai cumprindo... Não, não tô ligado. Na real, não é nem você que tem cumprindo. Porque você vai botar o... Pula-pula, então... Por que que tô com pula-pula? Não, o bigode tá com pula-pula, pula. Então... O bigode não tem cumprindo não. O bigode tem só que ele subir com a gente. Algum de nós constrói e o bigode não bota. Ah, dropa a queimadeira. Tô chegando aí, Jardim. Tiro. Tá ouvindo? Bora, bora. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Por bem? É. Não tira que o Pici fez isso. Caralho. Dá pra salvar. Vou lá, Jardim. Vai lá, já... Uh, eu lagou tudo. Lagou tudo aqui no meio. Caraca, gira. Caralho, tu caiu longe pra caralho, velho. Moleque, lagou tudo aqui. Não tá ligado não. a gente não toma dano provavelmente tá bom bigode senão a gente não toma dano parado caraca eu não tenho noção do que não tem noção do lag que deu aqui jota tu que tava criando era aí lagou aí tipo eu tenho que ir aqui não tem que ir médico não corre só corre passar vamos esperar eles para pular ou eu pulo logo não vou aí você não dá para ver tudo já vou tirar um príncipe vem aqui ficar na foto caralho bagulho tá muito alto que pariu tá chegando aqui já sei caralho bagulho tá muito alto caralho fotinho ficou muito brabo caralho só daqui vamos lá nós vamos para onde tomate e se isso é a se criaram muito alto essa porra mano vamos morar viado para mim não vai dar não usa para e usa até dura porra e olha eu abri o bagulho muito muito baixo caralho você não usa outra dura eu sei eu sei eu sei o que é que ficou muito alto tá louco ali ficou muito alto mano eu tirei uma fotinha lá com lá ainda lá em cima ficou muito brabo eu achei vamos lá tá com o teatro aqui não deixa eu entrar aí e aqui não e aí vou me pular aqui rapidão vamos tomate então excelente quando esse em um drop ali mas tá mais longe de nada eu somente com o próprio da perto mano tá no alto do morro então eu acho que é melhor a gente não tinha aqui anos é vamos lá tinha aqui de boa e no charaquim não não ninguém não eu não como assim e ninguém vem no turu também não e a nossa força fecha longe o tiro foi mim o tiro veio de 134 no outro morro Eu tô vendo. Nossa, mas não tem arma de longa distância. Acertei. Foram pra trás, foram pra trás, meteram o pé. Arregaram. Aí, fechou longe, hein, gente. Vambora junto. Ah, peguei o M4. Pode ir, tá dando ótimo, pode ser, pode ser. O que aconteceu? Que maluco aqui, mano. Traz aí, mano. Tá aqui o cara. Derrubei. Caralho, tirou muito life em mim, mano. Que possível? Não realizei. M4 verde aí, se ninguém... Se alguém não tiver. Isso aí que eu vou pegar. Cadê o loot, cadê o loot? Aqui onde eu matei o cara? Qual cara aqui, mano? Tá aberto o container. Tem um de sniper lá em cima. Naquele mesmo lugar, lá naquela casinha, lá em cima. O sniper desceu. Ah. Não, tem um lá em cima, naquela casinha. Ali, ele tá ali ainda. Ele tá sem scooter. Boa. Aquele lá ainda tá tirando aquele lá. Ae, Jota. Ruxa comigo aqui. Deixei a atadura aqui pra trás, mano. Quem tem pega. Eu deixei cinco ali, mano. Pega lá. Tô jogando granada, peraí. Ele fugiu. Ele fugiu, então. Ele tá fugindo. Caralho, viado. O maluco saiu. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Caralho. Matei, matei. Caiu direto? Caiu direto. Caiu. Caiu, caiu. Caiu. Vamos correndo, vamos correndo. Doce. Ué, deixa eu pegar essas né? E o good? Ai, leva aqui, então. Peguei o nome, Jota. Vai? Já peguei, já peguei. Já peguei, já peguei. Dom! Maluco, deixou a arma não. Corre, sirão. Corre, papai. Caralho, você é o mais rápido que tem. Tô com 11, eu tô duras. Tem 5 Nossa, tá vendo rápido É, seu segundo é mais rápido Nossa, já me salvei ainda Vai dar tempo 19 caras Eu tenho 2 escudos aqui, Jota Beleza Seu carinho aqui vai ter alguma coisa, certeza Eu acho que eu vi gente construindo aqui Mano, com 12 táticos, gente, que o caralho Mod fortnite Acho que tem ninguém aqui não Mano, será que vieram aqui já Isso aí que a gente correu daquela vez Lembrei disso na hora Aqui os escudos aqui Se liga com a armadilha ainda Ninguém viu aqui não, eu acho Toma aqui os escudos, Jota Peraí, tu tá aqui embaixo comigo? Tô aqui atrás Não, ninguém viu aqui não, tem bala aqui Ah, mas só fecha lá embaixo Caralho, só tá fazendo a gente correr, Viano Porra, você não dá pra ser feliz Muito difícil ser feliz assim Olha, tem chulo aqui Cantadura Lembra a pasta aqui, mas eu tô Aqui também tem muita coisa Pô, a gente só fica correndo, Viano O jogo não tá ajudando Já, vamos sair correndo Porra, fortnite Bora se adiantar Vai fechar no pôr, caralho Eu acho que tem cara ali, ó Se vocês quiserem mirar ali É, 270 ali Na montanha ali Atrás Pega aqui, pega aqui, pega aqui Pega aqui, Liner É Na de baixo Deixaram o bagulho roxo lá, ó O que eu tô vendo? Será que é suquinho? Não, mas vamos ruxar Droga as balas aí, Jota Vamos ficar na beirada, safe Tô conseguindo selecionar lá não Aí, bigode, atrás de tu, bigode, atrás de tu Uh, vambora Construindo aí Ah, ainda bem que o cara é mesmo Ah, tá brincadeira que não pegou o tiro Nossa, velho Acerto o tiro, os caras não caem Aí vocês vão e ruxam e matam Cansado Tô cansado dessa vida Tem um de sua frente, bigode Porra, finalmente, xareca Caiu direto? Não Não Tem um que é só por aqui Um por aqui, ó Fica ligado, hein Eu vi, tá, bigode? Tá subindo aqui, tá subindo aqui Sapatinho Por onde, por onde? Aqui, eu já vi, ó Ele tá subindo aqui Cadê? Passou por aqui, meu Deus Preciso de um tempo tranquilo pra usar o meu kit, viu? Deixa eu ver Ela tá por aqui Tinha que avançar Às vezes ele tá dentro dessa casa, então tem uma pedra Tá não Treze Tá uma casa ali, ó Acho que tem um baú Ai, Jota, me dá um susto desse não, mano Qual foi? Se quer entrar aqui Eu não tava fazendo com o teu fome Eu quero achar a pessoa que eu vi, mano Não, não descansa não, vi, ó Ó, deixei a atadura pra trás, mano Tiro, tiro É um arbusto Não, deixa ele se trocar, velho Deixa ele se trocar Tão atirando aqui É o maluco ali no arbusto, mané No arbusto que ele tá Entre as árvores, viado 250, 280 Brilha Atiraram aí, tô aguentando Tô usando meu kit Tu já viu já, bigode? Alguém tá descacado? Fala, qual que o número que é? Ó, a gente tá de lá 266, tá atrasado Vai ele, vai ele Acertei, acertei o sniper Matou Boa Bom, game não um kit aí Atadura que tiver aí, por favor Atadura aqui, não tem Não tem o kit aqui, ó Tem o kit aqui, ó Dropei Aí, Jota Toma aí, toma aí, Jota O que que tem de bom aí? Nada, só uma pistola roxa E uma minigun Peguei Olha a favela que fizeram a 156 Cadê a bala, Vião? Legal, roubar aqui a porra da minha escarca Cadê a bala, Vião? Cara, fica ligado em volta Quando a gente fica muito, muito ligado no loot Cadê a bala, Vião? Olha lá, tem maluco Bala de minigun Eu te dei tudo lá Eu te dei 300 O gás agora, ele avança muito devagar O negócio é a gente ficar perto do gás Aqui, olha só, olha só J, J, J Oi? Tá caindo ali Tem vagabundo caindo de paraquedas É, Alia, atrás dessa casa aí de madeira aí, ó Trás dessa casa aí, bigode Aqui, tá aqui dentro Tá aqui dentro Tá aqui dentro Tá aqui dentro Tá miradão em mim, velho Peraí, peraí Boa, bigode Boa, bigode Joguei granado Amor de segredo Quebra, quebra, quebra Ai, tem outro, tem outro, tem outro Tá na casa Tá na casa Ai, me derrubou Tá em cima do ladrinho na casa Ele aí, Lander Ele aí, Lander Na direita ali, Lander Nossa, eu vi, eu vi Lá da casa ali, ó Cadê? Ali, ali, ali Na casa ali, viado Tô vendo, tô vendo Tô sem bala Só tem pistola agora Levanta, cuzão Que eu tô com a minigun Foi, 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 foi Matei, matei Boa Cuidado com os caras lá de cima Os lá de cima agora Só falta eles Provavelmente são quatro Kit, kit, kit Alguém tem? Tá aqui, tá aqui, eu tenho aqui Eu tenho aqui Toma Fogueira, fogueira Peguei fogueira Peguei fogueira Ah, tão subindo São quatro contra quatro Quatro contra quatro São aqueles lá Peguei fogueira Controle aí, controla Ah, me derrubou, mané Nossa Vem pra cá, Jota Vem pra cá, vem pra cá Calma, calma Deixei a pistola roja pra trás, mané Caralho Relaxa, relaxa Alguém fica aí na proteção Eu tô com um kit aqui Eu tô com um kit Só me levantar Bazuca, bazuca Sai daí, bazuca Peraí, peraí Mar pra frente, mar pra frente Rápido, rápido, rápido Foda que ela tá sem bazuca Fica foda Eu tô com minigamba Ele vai derrubar aquela porra lá Acabou o material Calma, calma, calma Calma, calma, calma É nóis, um deles? Caralho Aham Só acho que eles são presos Eita Boa, Jota Boa, Jota Deixa ele me derrubar de... Não deixa ele me derrubar de sniper não Mano, dá tiro na... É, eu sei, eu sei, dá Pô, só pra dar uma apavorada Muita Derrubei um Vai te viver Ele tá descendo Ele tá descendo Tá descendo Tá descendo Ó, acertei Acertei uma na casa do caralho O que você quer te dizer? Caralho, 600 balas ainda, viagem Caralho Se desfez, como lágrimas na chuva. É agora, hein. Bala de RPG, que eu vou fazer a festa, eu tô com lança-granada. Tem não, tem não. Eu tô com lança-granada. Aqui, aqui, soltei 10, soltei 10 aqui, soltei 10 aqui. Boa, boa, boa. Sniper pra precisar. Tu quer pegar lança-granada quando for de RPG, Pins? Não, não, não. Alguém em bala-sniper aí, bala-sniper? Eu não quero jogar com isso, não. Alguém em bala-sniper? Deu pro tempo, mas... Pega. Não, não tem não, não. Pode deixar, pode deixar aqui, tem. Constrói mais aí. Cadê os caras? Ali. Tem dois caídos, é nosso. Só mandaram RPG lá. É RPG lá. Matei um. Boa. Boa, squad. Aleluia. Não fechou uma vez, a gente entregou. Porra, abrimos bem agora, né, mano? Tem dois. Para de fazer a gente correr, jogo. Porra. Ah, e quando a gente joga assim, ué, que é só jogar fino. É, mano. Cada um sabendo do teu bagulho, o suporte chega, já sabe, né? O negócio no final, a gente fica perto do gado. O negócio no final fica perto do gado. É, é uma boa, é uma boa. Porque a gente sabe que não tem ninguém atrás. É uma boa. Laender, só lá o seu roubo que eu vou postar a nossa fotchaca lá no Twitter. Sessenta as balas de minigam, filho. O Rambo chegou. O Vitor, olha lá ainda. É, é Vitor. Isso, né? Com o O maiúsculo e o C maiúsculo, né? E aí, ó.